Não, pode vir uma vez para cá, porque aí não precisa de fazer... Por favor, vamos recomeçar a sessão? Eu vou ficar para a esquerda do banderão. É, assim... Vou ficar mais para cá, porque aí eu fico mais centrado. A hora que ficam falando, parece que está fazendo um barulho aí. O que será? Não sei, mas pode trocar. Não, não, é isso? Ele está achando que é específico? Quando o ato, já toca, toca, toca. O pessoal não diminuiu muito. Quem vai ser grego? Ele vai estar sentando. Assim, assim me parece. Está sendo... Não vai ser nada. Bom, esta segunda parte do nosso simpósio vai ser mais uma tentativa de análise prospectiva. isso é tentar, essa tarefa talvez é impossível, de ver o que nos espera. Os convidados para esta parte do simpósio são o professor Wanderlei Guilherme dos Santos, aqui à minha esquerda, que é doutor em ciência política pela Universidade de Stanford. foi, os criadores, foi, participou, participou do ISEB e foi um dos fundadores, talvez, ou fundador, do ISEB, do Instituto Universidade de Pesquisa do Rio de Janeiro, que formou alguns dos nossos expositores na primeira sessão. Hoje é professor, é titular, é aposentado de teoria política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mesmo titular da Academia Brasileira de Ciências. Seus estudos de teoria política, pensamento, político brasileiro e sistemas políticos são hoje referência no Brasil. Entre suas publicações mais recentes, podem citar-se os premiados O Cálculo do Conflito, Estabilidade e Crise na Política Brasileira, de 2003, O Horizonte do Desejo, Instabilidade e Fracasso Coletivo e Inércio Social, de 2006, e mais recentemente, A Democracia Impedida, Brasil no Século XXI, e este ano, A Difusão Parlamentar do Sistema Partidário, Exposição do Caso, é Brasileiro. Professor Vanderlei, por favor. Bem, uma análise prospectiva implica que se faça algum esforço de antecipar possíveis acontecimentos como resultado dos acontecimentos de agora, do presente. Uma delas, uma das especulações, das tentativas de antecipação, tem, obviamente, a ver com a possibilidade, não só de anunciar ou pré-anunciar modificações na área de políticas públicas, políticas sociais, políticas industriais, de toda natureza, como também a perspectiva de se o atual resultado eleitoral é um bom preditor do resultado eleitoral presidencial, basicamente, das próximas eleições. Isso seria possível, normalmente, sim, quando se trata de uma eleição normal. Quando se trata de uma eleição crítica, obviamente, não é prudente antecipar resultados, da próxima eleição presidencial, com base no ocorrido, numa eleição crítica, tal como nós tivemos. E, por que, normalmente, as eleições críticas não querem dizer que instaram o novo normal, que permitiria antecipar a sua repetição no futuro imediato? Não, mas uma eleição crítica, ela desautoriza o normal que vinha ocorrendo nas eleições anteriores. Concordando com, creio que todos os colegas que já falaram, em 2018 foi definitivamente uma eleição crítica, não apenas porque ganhou a eleição, digamos assim, do ponto de vista da normalidade, um outsider. não tanto por isso, mas pelo modo pelo qual essa vitória se construiu e se definiu. O que a distingue um pouco, na minha avaliação, de 1989, em que não havia um antes para ser propriamente contrastado. Agora sim, agora nós tínhamos seis eleições anteriores, todas elas, as últimas quatro, normais, por assim dizer, tomando 2002 como uma eleição crítica em relação à normalidade do período de 94 a 98. Duas eleições normais. Uma eleição crítica em 2002, no que eu concordo inteiramente com o professor Lavaredo, e agora uma outra eleição crítica que produzirá, certamente, uma rearrumação no quadro partidário. Esta reflexão sobre qual será, possivelmente, o realinhamento, a reorganização do quadro partidário, eu não tenho nenhuma luz, não tenho, para mim é um nevoeiro. Não sei exatamente como as coisas vão se dar. Certas peculiaridades, mas são muito poucas, que acredito que serão mantidas, como, por exemplo, não creio que o Partido dos Trabalhadores vai desaparecer, porque é um partido muito identificado com um segmento da sociedade que aderiu a esse partido e não abre mão dele. Ele pode esvaziar, pode, como já sofreu, reduções significativas, mas só se desaparecer a sua base social, que é muito organizada, organizada para o local de trabalho. A base social do PT é fundamental, ela é organizada pelo local de trabalho. Bem, então, neste particular, por favor, deixe aceso. Neste particular, eu não tenho nenhuma sugestão, mesmo a premonição a compartilhar com os colegas. Porém, há algumas questões que valem a pena ser consideradas. O que será o país? Qual é o país que vai vir no próximo decênio, ao longo do próximo decênio? Porque, para isso, nós temos algumas indicações macro que nos permitem, pelo menos, saber dentro de que contexto esta nova organização partidária eleitoral vai ter que operar. Alguns anos atrás, o IBGE fez uma projeção de que a população brasileira em 2030, portanto, daqui a 10 anos, praticamente, será de 230 milhões. Eu estou arredondando. Estou arredondando. em 2010, era de 190 milhões e algumas coisas. Será de 230 milhões. É isso que parece que a nossa população total será daqui a 10 anos. O que eu fiz foi projetar de modo conservador quantos desses, dessa população, será urbanizada, viverá em áreas urbanas, tendo em vista a porcentagem dela que vivia em 1910, 2010. Em 2010, a população urbana do Brasil já estava em 84%, correspondendo a 160 milhões de urbanitas. Mantendo 84% da população projetada, nós teremos 193 milhões de urbanitas. Nós, talvez, não sintamos diariamente o que significa 193 milhões de habitantes. Porque a gente convive com 5 mil pessoas, no máximo, exceto o professor Lavareda, que faz conferências para multidões. Mas, a parte, professor Lavareda, nós não pensemos nem conversamos com mais do que isso. Então, os números parecem números, mas não é gente, é gente. Com agenda de carências, com demandas, com desejos, ambições, é muita gente para administrar. A população economicamente ativa, em 2010, correspondia a 45% da população total, o que dava um total de 86 milhões de pessoas disponíveis para o trabalho. Em 2030, usando o mesmo critério, serão 104 milhões de pessoas constituindo a população economicamente ativa. Bem, isso são alguns dados assim, meio básicos sobre o tamanho da população, urbanização e gente para trabalhar. Poderiam outros dados ser acrescentados, mas isso já dá um primeiro parâmetro de para onde nós estamos nos encaminhando, porque isso vai acontecer ao longo dos anos. a cada ano virão levas e outras levas dessas pessoas. O eleitorado. O eleitorado em 2010 correspondia a 71% da população, igual a 135 milhões de eleitores. Em 2030, mantendo 71% de eleitores, serão 163 milhões de eleitores. Agora, numa avaliação puramente prosaica e figurativa, nós sabemos que a população rural está sendo reduzida drasticamente. a população podemos imaginar que desses 173 milhões de eleitores, cerca de 84% no mínimo sejam urbanitas. E, portanto, com pressão sobre serviços públicos, sobre a oferta de emprego, sobre poder de compra dos ganhos da renda, dos salários, sobre oportunidade de ascensão social, medo quanto à descensão social, violência, dificuldades, o problema da contiguidade do contato que, ao mesmo tempo, serve como fortalecimento de grupo e germem de violência, de animosidade, paradoxalmente, tudo isso nós já podemos imaginar é o que o presidente verá se formando à sua frente, mês após mês. Não vou mencionar número de sindicalizado, por exemplo, porque, mesmo baixo o número de sindicalizados em relação à população total, em 2010, já era, mais ou menos, em 1910, três vezes a Noruega. Nós costumamos achar que nove milhões de sindicalizados, nada, diante de uma população economicamente ativa dessa. Realmente, nove milhões de pessoas e a gente para caramba, é muita gente organizada e, portanto, podendo ser coordenada em movimentos de apresentação de demandas. Associações privadas para fins não lucrativos, nós já tínhamos em 200 mil e 700 organizações privadas não governamentais com fins com fins não lucrativos, ou seja, associações de pais deficientes, associações de todo tipo. este número é resultado de uma pesquisa de três anos atrás, feita conjuntamente pelo IPEA, pela Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais e a Fundação Oswaldo Cruz. Uma pesquisa extensíssima, extensíssima, levantou não apenas isso, como levantou o número de participantes, receitas, financiamento. É um enorme manual de aprendizado de Brasil não oficial, não estatal. É o modo como a sociedade civil está vivendo. Nesse mesmo relatório, nós encontramos associações de interesse, que é diferente, associações de interesse, associação para defender a uva, ou os produtores da uva, melhor dizendo, por aí afora, eram 290 mil em 8 milhões de quilômetros quadrados, que correspondem. Bom, se nós pensarmos em 30 pessoas, em cada uma das associações de interesse 30 pessoas associadas, que é modesto, corresponderia 21% da PEA. E aí, sim, os 9 milhões eu botei em lugar errado. Os 9 milhões aparecem agora aqui. Em 2030, corresponderia aproximadamente a 9 milhões de pessoas envolvidas nas atividades, militantes, em associações de interesse. aí já teríamos, não a Noruega, mas Portugal inteiro mobilizado. Portugal inteiro mobilizado. Bem, é neste contexto cru, numérico, que o novo governo encontrará pauta de demandas, pauta de apoios, pautas de oposições e diversas instituições que existem num país da complexidade do Brasil. E vai enfrentar isto num contexto internacional com duas características bastante, que estão sendo bastante constrangedoras e de criadoras de dificuldades para todas as democracias. Uma delas é a decadência da democracia representativa, que se manifesta não só pelo absenteísmo recorrente, embora haja muito debate em relação a isso, nem todos os países estão sofrendo o mesmo problema com a mesma intensidade ao mesmo tempo. Sem agilidade, sem agilidade para responder a esse tipo de sociedade que está sendo criada no mundo inteiro. Imaginem particularmente no Brasil, complexa, com interesses organizados fora das organizações partidos, legislativos, etc., são os grupos de interesse, e até mais recentemente, mais recentemente, algo que nos surpreendeu, eu acho curioso, que é, que foi, que foi, e que parece que está sendo aquilo que os nossos radicais democratas desejavam como democracia direta. Democracia direta é Twitter, é WhatsApp. Isso é democracia direta, gente, num contexto da sociedade tecnológica. tem democrata que não está gostando da ideia, porque eu jamais gostei, e tenho escrito isso, tenho prefácio, eu sou conta, a democracia direta, porque ela é mais do que qualquer outra, primeiro lugar, que ela é privada, ela não está sujeita ao contraditório, você faz a coisa e pronto, cada um faz qualquer coisa, é a internet que transforma opiniões estritamente privadas em opinião pública, não é, é a somatória, é uma opção de outras coisas. é bom voltar ao Gabriel Tard para entender direito o que é a opinião pública, lá o difamado Gabriel Tard do início do século XX. Neste, esta sociedade, a democracia representativa está sendo, está sendo assediada, não só pelo volume de demandas cuja urgência se contrapõe e teciona o ritmo normal de funcionamento de uma democracia representativa, as suas comissões, os seus prazos, as suas substitutivas, isso choca com a urgência com que os grupos de interesse, seja para o bem, seja para o mal, pressionam. ao lado dos grupos, das associações de interesse, dependendo especificamente, cotidianamente, demandas muito específicas de benefícios específicos e custos difusos, que é o próprio das associações de interesses, de benefícios concentrados e custos difusos pela sociedade. Bom, esta organização democracia representativa está sob atravessando um período que, na realidade, não há consenso entre os analistas se já existem no horizonte, sugestões de como revigorá-la, revigorá-la, ou se, de alguma forma, vamos passar a conviver com formas de democracia que, periodicamente, são subvertidas por elas mesmas internamente, utilizando procedimentos que ela própria propicia. As constituições de todos os países são de tal modo generalistas nas suas proposições que têm permitido, e é esse um dos exemplos dados dos livros da moda e como é que as democracias movem, um dos exemplos mais frequentes é o modo pelo qual elas substituem, digamos assim, a expressão da vontade popular, que é essencial na democracia representativa, por decisões burocráticas, políticos, coalizões pequenas dentro do aparelho de Estado, das instituições estabelecidas, no sentido de não ser ultrapassada pelos acontecimentos, isso no melhor dos casos, em alguns casos é simplesmente para aumentar os benefícios de alguns lucros em relação a outros. ou seja, a democracia representativa, que nunca foi exatamente, totalmente representativa, isso era uma norma ideal em que cada uma delas na prática procurava atender, está cada vez mais longe do ideal. Isto é o que está acontecendo hoje no mundo inteiro. Acabei de conversar e dando o exemplo, a Finlândia no ano passado substituiu seu regime presidencialista para o regime parlamentarista, sem nenhuma, sem nenhum concurso de uma votação popular. Foi uma decisão tomada legal, legal, tendo em vista as interpretações que o direito oferece as regras constitucionais, assim como tivemos aqui em 2016. Fizemos em 2016 a possibilidade de aqueles que favoreceram o impedimento manifestarem que foi tudo dentro da lei. Seguiram-se todos os passos, todas as instâncias, o que não deixa de ser prima face e verdade, porém, é bastante controverso que efetivamente as regras constitucionais tenham sido obedecidas no seu espírito. Então, esta possibilidade de distinguir entre a letra e o espírito da lei tem permitido que esse ato entre a essência da democracia é representativa em relação aos representados. E o seu efetivo, é só efetiva a administração, esse ato seja crescente no mundo contemporâneo. E introduzo aqui um dado apenas nosso para que isso fique claro. A excepcional vitória do presidente, capitão da reserva, eleito, que foi excepcional, corresponde, entretanto, a 41% do eleitorado brasileiro, portanto, do eleitorado, e 20 e poucos por cento da população inteira. Portanto, o chamado governo da maioria é preciso não ser entendido literalmente, coisa que a ilusão que o segundo turno difunde o governo da maioria não é. Nunca foi. Nunca foi. e, às vezes, essa lei divergê nos conduz, como acredito tenha sido o caso especificamente, mas é uma crença, não posso provar, nestas eleições em que houve uma maioria esmagadora para a qual os dois candidatos não serviam. Sem mencionar o fato de que nos candidatos que foram votados sabe-se por epiderme, embora não tenhamos contado, quem votou contra o outro, não a favor de quem votou. Os votos recebidos tanto por um candidato quanto por outro foram, em parte, para ele, em parte, contra o outro. Então, é preciso que os eleitos não percam de vista que a maioria em nome do qual a Constituição lhes permite falar é uma maioria constitucional jurídica, não é uma maioria política, não é uma maioria social, não é uma maioria econômica. Consequentemente, é preciso estar atento para a verdadeira maioria, através desses milhões de outros órgãos que existem. Associações não-governamentais, associações de interesses, porque aí é que estão os diversos componentes da maioria real do país e não apenas a maioria de um regime eleitoral, porque a nossa maioria é de um regime eleitoral, contra o qual, aliás, eu me sinto cada vez mais, vou botando uma linguagem portuguesa correta, contra o qual, o qual eu sou cada vez mais contra, ou seja, entendeu? eu acho que a não ter primeiro turno, onde ficava claro que quem era vitorioso não tinha a maioria do apoio eleitoral, não tinha essa ilusão da maioria, ou um segundo turno com mais de dois candidatos, com mais de dois, mais de dois, três ou quatro, chegaram, uns três ou quatro, eu não sei, eu não sei, se daria acesso, não daria acesso, o que eu quero dizer é que, na minha opinião, esta eleição de segundo turno, ela é uma eleição que ilude quem assume o poder, e desencanta os perdedores, que são sempre muito, muito maiores do que aqueles que ficaram satisfeitos. A outra, desculpa, não posso, não sei, mas não posso, não posso, a outra, então, eu vou pular rapidamente a outra, que tem a ver com a revolução tecnológica, quer dizer, o andamento da revolução tecnológica, nós estamos entrando numa sociedade de automação, eu botei isso aqui porque eu queria discutir com o Edmar, porque o Edmar acha que não tem problema, mas tem um tremendo problema em relação ao emprego, a várias estratificação social, distribuição de autoridade, esta sociedade tecnocrática na qual o mundo já entrou, nós estamos ficando na rabeira e os da rabeira vão ser copeiros do pessoal se continuarem e criam um problema, mas eu vou pular isso, vou pular isso para mencionar se o futuro é esse, mas eu queria tocar em dois ou três problemas que foram mencionados aqui e se é o que uma perspectiva em relação ao futuro seria, faltaria alguma coisa, uma delas tem a ver com o PT e uma, são coisas pontuais, mas que eu acho que é importante mencionar, que as eleições de 2016 tivessem, foi um desastre para o PT, eu discordo, e vou dizer porque discordo, no meu livro Democracia Impedida, eu discuto as eleições de 2016 e não apenas do PT, mas do PMDB, do PSDB também, e não apenas de 2016, mas de 12, que existe uma relação proporcional entre a oferta e demanda de candidatos, candidatos. Então, você tem, quanto maior o número de candidatos, que é um modelo típico, maior a probabilidade de você ter gente eleita. Isto é infalível em todas as eleições, não, em todas as eleições. Bom, nos prefeitos, você tem 5.500, o que aconteceu em 2016 é que o PT apresentou 70% de candidatos a menos do que tinha apresentado em 2012. Então, não tinha jeito dele não perder, no mínimo, 70% de coisas. Fiz os mesmos cálculos para o PSDB e para o PMDB e ficou tudo direitinho. Eles continuaram a oferecer mais ou menos o que tinham oferecido e ganharam mais ou menos o que tinham ganho nas eleições anteriores. Então, eu acho que as eleições de 2016 precisam melhor, ser melhor investigadas, não obstante eu concordar com a ideia que você colocou no quadro de que o desgaste do PT vem de 2010, 2006. 2006, 2010 já foi menor. Não obstante isso, o de 2016 precisa estudar melhor. Não me parece que talvez tenha perdido exatamente as melhores, etc., mas no total, no marco, isso. A outra questão que é preciso, que tem a ver, é a legislação sobre cláusula de barreira. Sobre cláusula de barreira. Essa legislação que agora impediu partidos que não obtiveram 1,5% dos votos nacionais, já, ele sabe disso tudo, em pelo menos, sendo 1% em nove estados, não tem direito a fundo partidário exceito. Isso vai não crescendo, isso vai e nos crescendo até 2027, se não me engano, ser necessário ter 3% dos votos nacionais, 2% em nove, ou 4% dos votos nacionais, 2% em cada espalhado em nove estados, ou, alternativamente, 15 deputados espalhados em nove estados. O número 9 é o número mágico dessa legislação, sabe Deus por quê. Tudo bem, o que significa que nós vamos restringir necessariamente, automaticamente, numericamente, o número de partidos que participam das mesas, diretoras, das comissões, etc., etc., No plano federal, no plano federal, isso pode vir a ser uma boa consequência, mas eu quero chamar a atenção dos colegas para as consequências, porque o complemento da legislação, da cláusula de barreira para a Câmara Federal, é o fim das coligações nas assembleias proporcionais estaduais e na Câmara e na Câmara de Vereadores, não só na Câmara de Deputados. As consequências para a Câmara dos Vereadores e para as assembleias estaduais podem ser desastrosas. e aqui de novo eu peço ao presidente licença para me referir a um livro que publiquei chamado A Difusão Parlamentar do Sistema Partidário no início desse ano, que é um estudo exatamente dos chamados partidos naníquos, partidos de aluguel. para não estender, eu fiz levantamento na aplicação de cada uma dessas legislações de exigência e nas coligações, porque o que acontece com esses partidos que não com frequência não concorrem à Câmara Federal, muitas vezes também não concorrem à Câmara, à Assembleia Estaduais ou com poucos ou concorrem com poucos candidatos, mas à medida que nós vamos descendo nas instâncias de concorrência, a presença dos chamados partidos naníquos cresce, cresce e está aqui sistematicamente os dados todos levantados, eles investem mais no sentido de número de candidatos, quanto mais longe do grande centro, quanto mais fronteira política do país lá está, porque não é racional para os grandes partidos disputarem uma Câmara, duas ou três lugares de vereador no interior de Picos, podendo investir e se conquista mais um deputado federal em São Paulo. Então, nestas regiões, é onde predominam as coalizões entre os pequenos partidos que, com frequência, regiões nas quais pequenos partidos são o PMDB, o PT, o PSDB e os grandes partidos, os partidos que levam, o que é que eles fazem? Eles levam a competição eleitoral lá onde os grandes partidos não vão e quebram com isso o oligopólio partidário para que tenderiam o sistema brasileiro se ficássemos em quatro simpatias. E é nessas fronteiras que, atrás da competição eleitoral, vai a justiça do trabalho, a justiça eleitoral, vai a polícia, vai a justiça, enfim. e os conflitos que até então eram resolvidos por exércitos privados paramilitares são reabsorvidos dentro do sistema parlamentar e do sistema político. É um papel muito importante, muito importante que estes pequenos partidos que não atrapalham em nada na Câmara Federal, pelo visto como só isso aqui dois ou três partidos resolvem, a maioria deles, esses partidos têm um papel crucial na incorporação de regiões às quais você mencionou, norte e interior do nordeste e centro-oeste ao sistema competitivo e estonalizado dos partidos. quem tem feito isso são os pequenos partidos. A impossibilidade de formar coalizões no nível estadual e, sobretudo, no nível municipal é um mau serviço à causa da institucionalização parlamentar no Brasil. Essas são as considerações que eu devia fazer. Desculpe a todos pelo exagero, mas muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Wanderley. Passamos agora ao professor Sérgio Abanches, que é doutor em ciência política pela Universidade de Cornell, Estados Unidos, e foi professor do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro e é sócio-analista sênior da sociodinâmica aplicada, comentarista da rádio CBN e analista político. Em 88, formulou o conceito de presidencialismo e de coalizão e foi incorporado ao nosso vocabulário político, com ecos mesmo no exterior. O conceito busca relacionar as implicações mútuas entre o regime presidencial, a estrutura partidária e o sistema eleitoral. Este ano voltou ao tema no livro Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro. Professor Sérgio Abanches, por favor. Obrigado, professor Bello. Um prazer enorme para um prazer enorme estar aqui com tantas pessoas queridas e numa casa tão simbólica, tão importante. E é difícil encontrar pessoas queridas que a gente continua querendo depois dessas eleições. eu vou fazer uma análise prospectiva breve e por prospectiva portanto especulativa com muito pouca base em números ou em pesquisa até porque eu não tive nem tempo ainda de olhar direito os números dessa eleição e vou começar de onde o Waderley começou sem repetir. É uma eleição crítica e eu acho que ela é crítica num período de transição disruptiva tanto global quanto nacional. Uma crise grave que não é apenas grave e normal é uma crise que tem contida nela colapsos de várias estruturas da nossa economia que não retornarão que não tem mais como resolver nenhum país consegue ter sucesso na provisão de bens e serviços e qualidade de vida para a sua população com um nível baixíssimo de competitividade de inserção na economia global de entendimento das regras da economia global e de produtividade como o nosso e por outro lado num ambiente global de enorme instabilidade na qual a extraordinária facilidade com que o capital financeiro produz e destrói riqueza nos países limita profundamente a capacidade dos estados nacionais de manterem o atendimento às necessidades da sua população além disso dissolve forças sociais e dissolve classes mexe com a estatificação social como o Wanderlei falou isso já está em processo já está em fluxo tem forças tem segmentos sociais que estão desaparecendo e que vão desaparecer muito rapidamente com a robotização com a mecanização das indústrias e forças emergentes que estão completamente fora tanto do jogo político quanto do jogo econômico tradicional convencional uma sociedade na qual esses indivíduos estão por conta própria porque eles não encontram mais proteção nem na estrutura empresarial que existia antes que era uma estrutura digamos mais benevolente porque mais rica hoje são empresas muito mais enxutas e muito menos dispostas a benevolência com seus trabalhadores e nem por parte do Estado é uma sociedade muito insegura uma sociedade na qual a incerteza é muito grande e que portanto ela está propensa a agir politicamente e se relacionar com base em sentimentos muito primais muito instintivos e o que a gente está vendo acho que a única coisa que faltou dizer que está acontecendo no mundo inteiro na crise da democracia representativa com ênfase faltou com ênfase é que no mundo todo a polarização política que está acontecendo está ficando cada vez mais descarnada de conteúdo político tradicional e cada vez mais emocionalizado e essa polarização despolitiza as eleições e essa foi a primeira eleição ela foi crítica mas ela foi disruptiva também nesse sentido foi a primeira eleição que a gente teve no Brasil que foi inteiramente despolitizada ela não foi uma eleição disputada em torno de questões fundamentais e nem de agendas apesar de toda a coisa identitária dos direitos civis etc que emergiu superficialmente por conta do temor das ameaças do candidato vencedor o fato é que não se discutiu política nessas eleições se fez uma eleição basicamente de confronto emocionalizado que eu chamo de huliganismo político é a mesma coisa dos e não basta a vitória é preciso de ir além da vitória para dizimar então você ganha no campo e depois a torcida sai e começa a massacrar a torcida perdedora porque ela não tinha sequer o direito de estar em campo quer dizer não se trata evidentemente de uma eleição desse aspecto com o espírito democrático é uma eleição na qual na verdade a gente vai para campo com instintos muito pouco democráticos muito violentos então portanto quer dizer é um contexto em que uma eleição crítica que vai desorganizar e põe por cabo a um ciclo político que começa de fato em 94 e tem um pedaço dele sob o domínio do PSDB e depois uma eleição crítica transfere esse comando para o PT ela se dá nesse contexto muito instável cheio de incertezas e de mudança muito rápida com desafios muito rápidos o que significa que a probabilidade começando aqui a perspectiva a probabilidade de qualquer vitorioso frustrar os seus eleitores dado que as demandas as agendas não estão claras e elas são difusas demais é muito alta portanto a probabilidade de você ter conflito e descontentamento em relação ao governo num contexto que ainda seguirá polarizado por algum tempo que as pesquisas mostram elas estão avançadas mais avançadas nos Estados Unidos o que elas mostram é que a campanha eleitoral nesses contextos de polarização que eles chamam de afetiva ou emocionalizada a campanha eleitoral exacerba esses sentimentos ao máximo eles chegam ao máximo de radicalidade e de estreiteza de concentração de densidade na campanha eleitoral depois eles começam a arrefecer progressivamente mas isso leva algum tempo portanto há um período aí que numa eleição normal após uma eleição normal seria de lua de mel numa eleição crítica polarizada desse tipo pode não ser pode ter conflito acoplado a isso eu acho que nós de fato estamos vendo um processo de realinhamento partidário é uma suspeita esse realinhamento está em curso já há algum tempo eu comecei a analisar os dados agora não tenho muito mas eu trouxe aqui para falar só o Jairo fez com quatro partidos eu fiz com cinco é porque eu gosto mais de número ímpar mas você tem razão de que os quatro maiores partidos são os que controlavam o governo e a oposição e a coalizão então mas se a gente tomar os cinco maiores partidos eleitos eu estou falando de deputados eleitos não depois do troca-troca da janela da portinha da rampa só eleitos ou seja quem o eleitor colocou na câmara dos deputados em 94 os cinco os cinco maiores controlavam 70% das cadeiras dos votos teve um o pico foi em 98 que eles chegaram a quase 80% das cadeiras 79% depois foi caindo em 2014 já eram 51% em 2018 passaram a 41% os cinco maiores partidos o tamanho médio da bancada desses cinco maiores partidos caiu de 72 para 43 deputados ou seja nós temos um processo de aumento dramático da fragmentação partidária e uma redução do tamanho médio das bancadas em geral que faz com que além disso que eu acho que é um componente importante crítico dos realinhamentos partidários que é o declínio acentuado de partidos que estiveram o tempo todo no poder então por exemplo o Democratas deixou o G5 já em 2014 que ele fez só 22 deputados até melhorou um pouquinho nessa eleição agora fez 29 mas ele já havia deixado o grupo dos cinco maiores partidos em 2014 foi substituído pelo PSD o PSDB deixou o grupo dos cinco maiores partidos nessa eleição de 2018 com 29 deputados foi substituído pelo PSL a gente não sabe se o PSL como disse eu acho que o Lavarida ou foi você Jair eu já estou aqui mas enfim a gente não sabe se o PSL vai se transformar num partido orgânico estruturado como um partido de direita claro e capacidade de gerar mais candidatos do que um só para a presidência e passar a ser competitivo na disputa pela presidência mas o fato é que o ciclo PSDB-PT se rompeu e esse ciclo acabou prospectivamente eu não vejo possibilidade de nós retomarmos um ciclo de bipolaridade de disputa bipartidária entre PSDB-PT para a presidência da república para o futuro além disso o PMDB como a Argelina havia mencionado que era o pivô de todas as coalizões o Democratas na época na era Fernando Henrique teve um pouco também esse papel porque ele era um partido grande hoje é um partido está ainda nos cinco maiores mas na rabeirinha é um partido de 34 deputados quer dizer é um partido pequeno quer dizer ele já não é mais o pivô obrigatório então esse sistema que organizou governo e oposição em que os dois partidos disputavam a presidência e os demais partidos formavam a coalizão e isso equilibrava o processo democrático e o sistema presidencialista brasileiro se rompeu nessas eleições eu acho que se rompeu em definitivo o que não dá para saber é se haverá um se o Bolsonaro será capaz de inaugurar um novo ciclo com novas características que equilibrem esse jogo ou se será apenas um governo de transição um governo de transição num processo que ainda é de realinhamento partidário como é que se dá o realinhamento partidário ele se dá o primeiro estágio do realinhamento partidário é um estágio de desalinhamento partidário de declínio de partidos aquele sistema partidário que era dominante que conseguia conquistar a maioria dos eleitores dos governos e da representação começa a perder capacidade de fazer isso começa a perder força e aí vão desaparecendo alguns desses partidos vão se tornando partidos pouco relevantes e aí nesse processo se organizam abre-se um espaço político não tem espaço vazio esse espaço é ocupado por novas forças partidárias e aí se reorganiza o sistema já aconteceu na Inglaterra algumas vezes já aconteceu na Alemanha duas vezes está acontecendo agora tanto na Inglaterra quanto na Alemanha já aconteceu cinco vezes nos Estados Unidos enfim já aconteceu várias vezes na França o processo de realinhamento partidário é um processo que mostra o desgaste material de um determinado sistema e aí ele é substituído por outro mas é importante saber se nós estamos se nós vamos entrar num processo de realinhamento ou seja de emergência efetiva de novas forças partidárias de reestruturação efetiva do sistema no próximo ciclo presidencial ou não porque se o próximo ciclo presidencial for de transição tanto de no processo partidário e continuar o realinhamento nas eleições municipais e depois ainda houver mais desalinhamento nas eleições de 22 nós teremos um sistema de instabilidade política muito mais muito maior risco para a democracia do que se esse sistema se organizar rapidamente eu vejo os boquerões os vazios que se formaram nesse processo de desorganização partidária que culminou aí com 2018 sobretudo na centro-esquerda e na centro-direita quer dizer partidos que sejam capazes de equilibrar o jogo com uma certa competição entre eles mas reduzindo os extremos e sendo capazes de gerar ações eficazes que também despolarizem a sociedade esse é o cenário digamos luminoso esse é o cenário positivo muito otimista disso se fazer rapidamente e a gente conseguir despolarizar e reorganizar e rearrumar e ter uma oposição que comece a mostrar a população que ela sabe o que fazer se foi eleita nas próximas eleições para resolver as novas frustrações que a nova presidência gerará quase que necessariamente para a população além disso é claro que a gente tem um eu vou terminar aqui um último componente que precisa de saber precisamos de ver com clareza como é que ele se se projetará no futuro que é o fato de que pela primeira vez e aí eu acho que não tem comparação nem com Collor nem com Jânio pela primeira vez a gente tem uma candidatura de direita que é explicitamente de direita em todos os seus componentes ela é de direita organicamente de direita ela é coerentemente de direita ela não é de direita porque a esquerda diz que ela é de direita ela não é não ela é auto-intitulada convicta de como opção de direita quando o candidato diz meu objetivo é levar o Brasil para a direita ele não está fazendo uma frase de efeito ele está fazendo uma afirmação convicta que tem a ver com a estrutura de valores que está compondo esse grupo e que teve eco na sociedade uma parte do voto é contra o PT mas uma parte do voto sobretudo a parte do voto evangélico da bancada dos aficionados da bancada da bala dos setores ruralistas etc é um voto convicto é um voto finalmente a gente tem a expressão dos nossos interesses das nossas convicções dos nossos valores portanto a direita pela primeira vez se estrutura isso não é mal isso não é mal porque dá mais clareza às outras posições políticas não é quer dizer o centro é sempre um acidente geométrico ele está sempre entre os extremos quer dizer o ponto central entre os extremos se os extremos se movem para cá o centro se move se ele se esgarça demais o centro fica com muito problema ele pode murchar como murchou agora portanto a constituição de forças mais centrais implica em definição clara de posições em relação a esses dois extremos que estão redefinindo o sistema partidário então o que nós vamos ver provavelmente daqui para frente é exatamente isso é um processo de consolidação de uma direita que nunca foi clara no Brasil nunca se assumiu como tal é preciso ver se ela tem sucesso ela é capaz de fazer uma série de retrocessos da nossa perspectiva mas que atendem as expectativas de uma quantidade significativa da população brasileira dentro da lei e de reestruturação das outras forças políticas em virtude da emergência dessa nova força política e da redefinição do PT da força pela esquerda e pela primeira vez fora do governo já obviamente não pode ser a mesma oposição que foi no governo Fernando Henrique quando nunca tinha sido governo quer dizer o PT hoje tem interesses completamente diferentes daqueles do PT de 1994 e de 98 etc o PT agora é um partido que foi alijado do poder teve uma presidente deposta e foi depois alijado eleitoralmente do poder é um partido que tem essas características que vão ser tem que ser anabolizadas lá no processo deles para poder se redefinir portanto é a partir da redefinição desses quadros eu não creio que o PSDB eu concordo com quem disse que o PSDB na minha não tem chance de se reestruturar acho que o PSDB acabou ele vai provavelmente se incindir e se não se incindir está afadado a ser um pequeno partido cada vez menos expressivo e aí evidentemente as novas lideranças mais expressivas vão buscar outros rumos mas se eu tivesse que apostar é a minha última frase se eu tivesse que apostar eu apostaria que a gente está num a gente está num processo nós vamos passar nesse ciclo eleitoral aí nesse ciclo presidencial Bolsonaro primeiro espero que seja único nós vamos estar num processo de transição será um governo de transição num processo de transição uma transição digamos limitada ponto de vista brasileiro com reorganização do sistema partidário etc e tal numa grande transição na qual nós fazemos parte também que essa ainda vai se prolongar mas que ela faz efeito todo dia vertiginosamente vai mudando a pauta de demandas vai aumentando e alterando o perfil das necessidades e das preferências da população e isso a democracia tem um problema de tempo de velocidade de ritmo que ela vai ter que encontrar uma solução quer dizer eu concordo eu repassei eu acho que eu ligo quase tudo sobre como é que a gente revigora a democracia representativa e não dá espremendo um copinho de suco um copinho de cachaça de suco bom quer dizer tem muita ideia mas não tem muito consenso e nada muito sólido mas é claro qual é o problema quer dizer a democracia tem que se ajustar a esse novo modo de comunicação de consulta direta etc ela tem que encontrar uma forma de absorver isso sem perder as suas características centrais e ela tem que aprender a acelerar seus processos decisórios para dar conta dessas demandas da transição que são demandas urgentíssimas sempre as pessoas estão desempregadas estão sem assistência médica estão sem seguro-saúde estão sem previdência estão por conta própria e dizendo assim pô mas quem é que vai me representar quem é que vai dar a solução para mim e a democracia se não encontrar a solução aí nós vamos para o cenário mais pessimista mas é isso você tem 5 minutos para falar sobre o presidencialismo de colisão nessas circunstâncias uma frase só o presidencialismo de colisão está claro quer dizer já agora nos primeiros dias de presidente eleito o Bolsonaro já está vendo que não é possível não ter uma coalizão para governar um Brasil nem um congresso multipartidário como o nosso ainda mais fragmentado como esse com bancadas médias está certo quer dizer o partido dele tem 10% na câmara 5% no senado ou se alia ou não governa está certo dentro da democracia evidentemente então o presidencialismo continua sendo coalizão continua tendo que ter o problema todo é o método de como é que você vai fazer isso a gente está fazendo um experimento o Otávio Amorim Neto e vários outros tem uma tese forte de que não é possível estabilizar a coalizão e o governo sem distribuir proporcionalmente os ministérios a força dos partidos na coalizão ele não está fazendo isso ele vai fazer um ministério completamente próprio sem consultar os partidos atendendo alguns partidos até que não não estiveram com ele né se essa hipótese de que a desproporcionalidade ou a não representatividade da coalizão no ministério é fatal ele vai ter uma crise de governo se não for fatal e ele encontrar uma outra forma e lidar apenas com a coalizão pode pode conseguir coisas uma coalizão de bancadas temáticas bala bíblia rural moralistas etc esquece que elas são temáticas está certo quer dizer se tiver 10% de cristão na bancada da bíblia e o resto tudo foi fariseu 10% não vota com a bancada da bala está certo quer dizer então não dá uma coalizão pelo tema você tem que fazer coalizão com os partidos então presidencialmente coalizão segue sendo agora como é que ele vai resolver a equação a gente vai ver obrigado professor obrigado professor Edmar Baixa é membro dessa academia é doutor em economia pela universidade de IEI foi assessor do ministério da fazenda na implementação do plano real foi presidente do IBGE e do BNDES professor da PUC-Rio e professor visitante da universidade de Stanford Colômbia Yale e Berkeley atualmente sócio diretor e fundador do instituto de estudos de política econômica na casa das garças é membro também da academia brasileira de letras e publicou em 74 um artigo chamado Belindia uma fábula que buscava apontar os contrastes da realidade brasileira e da má distribuição de renda recentemente em 2016 ele publicou Belindia 2 fábulos e ensaios sobre o país dos contrastes este ano foi homenageado com o livro de Belindia ao Brasil ensaios em homenagem a Edmar Baixa uma coleção de 21 textos de autoria de conhecidos economistas pessoa baixa por favor o seu título é melhor mas o título verdadeiro do último livro é de Belindia ao real que eu botei aqui eu posso comentar o comentário que o Vanderlei fez diretamente a mim antes de entrar não o Vanderlei não é verdade que eu botei preocupado com a revolução tecnológica na verdade eu acho que a minha relação com a revolução tecnológica não é de preocupação é de fascínio eu estou fascinado porque em primeiro lugar porque eu não creio que é um problema de emprego quantitativamente que se trata aqui é um problema do valor do emprego o que a robotização e a inteligência artificial vai produzir não é um menor número de empregos é que o salário real dos humanos vai se tornar ínfimo vai ser o preço do robô que eles estão substituindo e que portanto há uma tendência essa revolução tecnológica a produzir uma ainda mais extrema concentração de renda no topo da pirâmide social do que aquela que a gente observou de 1970 até recentemente nos países avançados qual que é o fascínio com esse espectro é que nós estamos realmente pela primeira vez com a possibilidade de suplantar o capitalismo e foi nesse sentido que alguns meses atrás quando nós discutimos a tecnologia aqui na mesa de qual nós dois participamos eu trouxe aqui o professor Richard Freeman o Richard Freeman que produziu um livro chamado The Citizen Share em que ele concebe a maneira de lidar com isso preservando o capitalismo é tornar os trabalhadores intitulados não somente a remuneração do trabalho mas também a participação na renda do capital e é pela mesma razão que eu estou trazendo aqui em abril o Glenn Vale que produziu um livro recentemente com Richard Posner chamado Mercados Radicais em que ele propõe uma solução propõe soluções tanto do sistema eleitoral torná-lo mais democrático mais representativo como propõe um sistema para ele dissocia o conceito de mercado daquele de propriedade caracteriza a propriedade quase que como um roubo mas na verdade caracteriza como um monopólio e tem uma proposta radical para democratizar a propriedade e assim realmente fazer tornar os mecanismos de mercado propícios a não mais concentrar a renda da maneira que tem sido feito então eu estou fascinado com essa questão por razões para esse seminário que você está organizando eu posso trazer 20 livros diferentes desses autores muito prazer bom eu tenho que falar aqui sobre prospectos para a economia eu realmente não tenho a menor noção de qual vai ser a política econômica deste futuro governo eu só quero fazer então uma perspectiva aqui sobre onde estamos e para onde possivelmente estamos caminhando é um fato que desde 2014 até 2018 nós estamos com 5 anos de uma economia que nos 3 primeiros anos 2014 2015 2016 teve a recessão mais profunda de sua história e depois surpreendentemente depois de uma recessão dessa magnitude o que o passado nos ensinava é que depois de uma recessão muito profunda há uma retomada muito rápida nessa tinha sido a nossa experiência por exemplo com aquilo que o Lula chamou da marolinha de 2008 e realmente foi uma marolinha estagnamos em 2009 e crescemos 7,5 em 2010 dessa vez não aconteceu isso perdemos 10% do PIB em 3 anos e depois ganhamos 1% a cada ano em 2017 e 2018 portanto nós estamos com uma economia semi-estagnada num contexto de perspectiva não somente demográficas em si mesmo mas um tema que o Ganderlei não mencionou mas que eu acho que também é muito fundamental é do rapidíssimo envelhecimento da população brasileira a população brasileira nós éramos um país jovem quando eu era jovem hoje em dia nós já somos um país assim rápida transição quando eu tiver 120 anos nós vamos ser o nono país mais mais velho do mundo a nossa transição só é ultrapassada em sua velocidade pela China a sua política de um casal ter um só filho então isso também eu acho que é uma problemática e eu creio que essa é a problemática digamos assim econômica principal que nós temos que lidar o único legado minimamente favorável desses últimos anos foi que finalmente a gente conseguiu controlar a inflação e trazer os juros para baixo hoje estamos com taxas de juros taxas básicas de juros com níveis civilizados mas outro legado que é o legado que realmente preocupa é o crescimento explosivo da dívida pública em 2014 a dívida pública era 55% do PIB esse ano vai atingir 77% do PIB se tudo continuar na mesma tendência desses últimos anos em 2023 a dívida pública atingirá 100% do PIB creio que muito antes disso os investidores estarão correndo para a saída então nós temos pela frente realmente um desafio extraordinário do ponto de vista econômico que é como fazer para deter esse crescimento explosivo da relação entre a dívida pública e o PIB porque a continuar esse processo nós vamos inapelavelmente caminhar para um calote grego com todas as consequências sociais que nós vimos ocorrer minimamente aquele país pequenininho imagina nesse que o Wanderlei nos descreveu aqui se algo daquele um ajuste daquele tipo ter que ser implantado aqui no Brasil então eu acho que isso e está claro hoje pelo menos para boa parte dos economistas que o fator principal do crescimento exponencial da dívida tem um nome tem nome e sobrenome é a previdência pública e a privada e que já leva 14% do PIB já leva 50% do orçamento do governo federal e que se nós não fizermos nada quando eu tiver 120 anos vai levar 100% do orçamento federal o governo vai poder fazer mais nada a não ser pagar pensão para os aposentados de então e essa eu creio que e essa é um grande complicador porque se vocês olharem a trajetória política do Bolsonaro a trajetória toda dele sempre foi de defesa dos interesses corporativos primeiro das pensões dos militares depois das pensões das polícias militares e toda a votação que ele fez eu me lembro de uma famosa votação em 1994 quando eu estava no congresso tentando passar o plano real teve uma votação de uma comissão mista do congresso e aí depois o Recupro veio me cumprimentar falou assim que maravilha foi 9 a 1 eu falei não foi 9 a 1 foi 10 a 0 voto contra foi do Bolsonaro eu tinha convencido os meus amigos do PT em tomar um café na hora da votação então esse é o Bolsonaro o Bolsonaro é a imagem viva do corporativismo e eu creio que essa explica boa parte da dificuldade o Onyx também até hoje ele não entendeu que os benefícios rurais quando as pessoas não tem capacidade contributiva a menos que você vai querer deixá-los morrer todos com 60 anos quando não tem mais capacidade laboral você tem que ter um sistema de apoio financeiro para os velhos independentes da capacidade contributiva ou seja o seguro social rural é parte integral da previdência e o déficit que esse seguro apresenta é parte integral do déficit previdenciário e a proposta do governo temer original era razoável foi totalmente desidratada no congresso e eu realmente espero que ela não seja votada porque vai dar a impressão de que votamos a reforma do temer do jeito que o congresso já a desidratou o problema está resolvido não está nem resolvido está um décimo do que é necessário ser feito é estar naquela proposta recentemente o Armínio Fraga e o Paulo Tafner apresentaram uma proposta dessa vez primeira vez uma proposta integral completa para resolver o problema de uma vez por todas e é uma proposta parruda Tafner está publicando um livro de 500 páginas sobre a sustentação da proposta eles estão aí em campo para tentar tentarem disseminar essa proposta mais até agora não tem tido nenhuma reação por parte do governo que parece que vai querer coisas picotadas então isso sem um ataque frontal a questão previdenciária que não é só um problema fiscal é um problema de distribuição de renda também Paulo Tafner enfatiza muito o ponto a empregada se aposenta depois da dona de casa o peão se aposenta depois do dono da fazenda o nosso sistema previdenciário de alto abaixo é um mecanismo de concentração de renda então eu digo que a questão que eu acho que é central que vai definir o nosso futuro é se nós vamos ter uma proposta apresentada ao congresso e votada o ano que vem que de fato traga uma perspectiva de queda da relação dívida PIB junto com a abertura dado o teto de espaço para que outros gastos além dos previdenciários e do pagamento de pessoal possam ser feitas pelo governo especialmente na área social de investimento de infraestrutura então enquanto pairar esse espectro dessa crescimento insustentável da relação dívida PIB não há como esperar independentemente da entre aspas solução do problema político através das eleições para assegurar uma retomada vigorosa do investimento privado quem vai investir no Brasil sabendo que tem a possibilidade de um calote grego daqui a cinco anos então acho que nós estamos numa verdadeira encruzilhada ou há uma concentração por uma iluminação miraculosa do governo entrante da centralidade da importância de gastar seu capital político na reforma da previdência e com isso criar a perspectiva de uma queda da relação dívida PIB e feito isso eu acho que esse país está pronto para retomar o crescimento porque tem as oportunidades de investimento estão aí se não houver perspectiva de calote e dada a recessão que tivemos superado o problema político nós devemos falsamente sem fazer nada somente utilizando a capacidade ociosa criada nesses cinco anos crescer 3% ano que vem 3% em 2020 ou até mais então e a partir daí com com as outras reformas entrando em vigor não sei acabou de ser nomeado o novo ministro das relações exteriores foi uma tragédia eu imaginei Ernesto Araújo Ernesto Araújo disse que tudo isso aí de você fazer um boas relações no mercado internacional a invenção do marxismo cultural o PT é um partido terrorista e que tem que se alinhar imediatamente com o Trump fazer uma política de alinhamento definitivo o que ele pensa sobre abertura você sabe não porque o alternativo que estava discutindo era o Graça Lima que eu achei que ia ser uma maravilha ele é contra abertura mas é de careta mas qual careta nos últimos cinco anos eu tenho feito uma campanha abertura como a mãe de todas as reformas eu estava esperando que além uma vez resolvido o problema da dívida nós poderíamos partir para uma abertura da economia então eu diria que a minha impressão é que terminando aqui para a gente poder debater um pouco que a equipe econômica apesar de toda sua inexperiência é extraordinário como o Paulo Guedes nunca tem ido lá ter escolhido uma equipe que também nunca esteve lá e não tem ideia do que é lidar com o Congresso lidar com a burocracia enfim apesar de toda essa inexperiência que é demonstrada cotidianamente pelas entrevistas eles têm consciência dessa questão do crescimento da dívida PIB um grande ponto de interrogação é se a liderança política vai negar tudo o que foi tanto o Bolsonaro quanto o Onyx e apostar e apostar numa numa atitude reformista da Previdência ou como eu acho mais provável vão apostar na sorte vão apostar que vão dar sorte e se optarem por essa segunda alternativa acho que a única questão é saber quanto tempo o mercado vai lhes dar antes de começar a correr para a saída sabe que economia é a ciência do desalento e portanto é em desalento que eu vou terminar muito obrigado temos alguns minutos para perguntas eu queria ouvir um pouco a opinião dessa ilustre mesa no seguinte sentido no meu entender eu sou uma pessoa que me informa por jornais eu sou bioquímica não sou da área de ciências políticas nem de ciências humanas e eu tenho a impressão assim do meu ponto de vista queria perguntar para vocês se até essa questão do Bolsonaro se não é uma jabuticaba quer dizer por que eu pergunto isso porque eu fico imaginando uma pessoa que congrega as características dele mas uma pessoa como ele dificilmente com esse discurso com essa postura seria eleito presidente nos nossos países irmãos como Chile ou Argentina uma pessoa que propõe fala da ditadura eu não consigo imaginar os nossos colegas nossos irmãos argentinos escolhendo uma pessoa com esse perfil não consigo imaginar o que a gente está falando de um movimento que o mundo está indo a direito mas uma pessoa como ele que assim joga no lixo os direitos humanos dificilmente tem uma passagem pela Europa então assim quem é essa pessoa que a gente essa jabuticaba essa pessoa que a gente vai ter como presidente que consegue congregar tudo de ruim que há eu não sei se é uma leitura o que a gente criou uma pessoa que não tem não teria espaço nos países latino-americanos uma pessoa que não tem espaço eu imagino na Europa eventualmente meu Deus do céu eu fico muito desesperada eu me sinto realmente um conflito uma revolta interna que acho que muitas pessoas eu percebo como eu é é uma violência interna nossa a gente vai fazer com essa energia com esse desespero a gente qual é a sua violência não vou externar a violência mas eu tenho a violência é é o que você vai fazer antes a resposta Elisa até que horas nós podemos ir o Marcos quem quer responder você não 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 perguntou para mim depois de vocês depois daí eu faço o resumo quando a gente fala que é uma tendência a Polônia a Itália foi para a direita a França foi a direita para o segundo turno os Estados Unidos elegeram o Trump e a Hungria Hungria Turquia tem esse processo agora não claro e o que por que quando a gente fala de uma tendência global cada uma dessas esses pontos aí são manifestações locais que tem a ver sim com e aí é uma jabuticaba como você está falando tem a ver com as características as características locais a eleição tal como ela se configurou é em que todos entraram nela imaginando que iam no final ia ser uma disputa entre o Alckmin e o PT e o Ciro achava que podia ser entre o Alckmin e ele né e a Marina entre o Alckmin e ela na verdade todos eles achavam que ia ser novamente uma eleição na qual o PSDB estaria e o PSDB não estaria já estava meio que os dados jogados ali então quem expressa numa polarização emocionalizada dessas com um contingente de pessoas porque o Brasil ele teve um movimento duplo né a gente abriu as liberdades conquistou novos 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 espaços criou novas identidades incluímos negros incluímos mulheres fomos 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 fazer esse processo de abertura e ao mesmo tempo na base da sociedade foi se formando um contingente evangélico PT Costal extraordinariamente conservador e avesso a tudo isso radical não é que eles não são conservadores a maior parte dos presbiterianos também é dos batistas etc mas radicais dessa forma como são os pentecostais é muito diferente eu conheço bem a igreja protestante tradicional ela não é assim então esses dois esse movimento provocou aqui uma onda emocionalizada e muito radical que encontrou ecos nos militares que estavam ressentidos com a comissão da verdade você vai somando os pedaços que se juntaram num mosaico bolsonarista é um mosaico ali tem gente tem muita coisa e aí a campanha exacerba esses sentimentos ele começa a filtrar os mais violentos que são exacerbados pela rede social e tem um momento dessa polarização é o seguinte você só se comunica com os seus e eles só se comunicam com os deles e aí você cria esse clima de eu amo nós e detesto eles e esse jogo de amor e ódio domina a eleição e permite a eleição de qualquer um como permitiu Anderley quer dizer eu sinto mesmo os pontos que você como é possível que o país tenha eleito um personagem que em nenhum momento ao longo de toda a sua vida tenha demonstrado ter estatura para representar o Brasil e certamente nós todos e muitos outros analistas ainda vamos dar tratos a bolas como foi composto esse mosaico de que falou o Sérgio até porque é possível que partes desse mosaico rapidamente o abandonem porque foi uma coisa de conjuntura muito em parte em parte contra não sei quem mas em parte em função de alguma esperança que será frustrada porque aqui é que me parece eu não sei se mas me acompanha ou me corrige a equipe que existia inicialmente é o exército de Branca Leone era o clã Bolsonaro e mais o Paulo Guedes ao longo do tempo criou-se alguma coisa que não sabemos como é que foi mas o fato é que venceram porém o problema é governar eu tenho a impressão que o clã Bolsonaro e o seu principal líder tem consciência de que eles não tem capacidade de governar por isso estão terceirizando o poder esta nomeação de super ministros é uma forma de de você abrir mão da responsabilidade de tomar decisões que eles são incapazes de tomar porém isso não dá para para continuar e se em algum momento vai obrigar porque vai haver choque já está havendo choque com tantos super não tem lugar para dois super homens tinha só que tiveram que inventar a super moça mas a minha impressão é que esse mosaico básico que aliás não não é fonte de política é apenas de apoio alguém tem que tomar decisão esse mosaico na medida em que não sejam favoráveis este mosaico tende a ficar bastante esgarçado com isso a minha impressão é que o governo vai ter muito mais tempo de graça menos tempo de graça do que tiveram os anteriores seis meses etc ele já está entrando com derrotas já está entrando com derrotas agora olha olha só na minha pesadelo acordado se esta coisa ficar de tal modo óbvia para o mundo inteiro para o país inteiro aqui dentro que este grupo central que tem autoridade clã o clã não tem condições de governar o que é que vai acontecer constitucionalmente o máximo que pode acontecer é que ele seja destituído porém constitucionalmente ele vai ser substituído pelo general Humberto Mourão ademais o movimento que ele vem fazendo que é de blindagem assim blindando de trazer elementos das forças do exército para dentro do governo que parece algo do ponto de vista deles favorável pode virar um problema seríssimo de envolvimento de grupos diferentes dentro das forças do próprio exército ou seja não só ele não tinha capacidade de assumir essa posição como está mostrando que não tem isso vai durar quatro anos eu acho que não duro o que vai acontecer não sei o que dentro da constituição só pode acontecer ou pior que é ser substituído pelo atual vice-presidente então se for antes dois anos pode ter outra eleição aí vamos ver se os 80 generais que já estarão lá dentro vão aceitar que ocorra isso porque já tivemos a advertência de que há certos limites que os generais os bolsões sinceros mas radicais que voltaram à tona 64 tem como limite que não pode acontecer então do ponto de vista analítico cheio de nuvoeiros e sentimentos eu estou muito preocupado com você porque eu não vejo nada favorável em lugar nenhum do mundo ainda veio o Edmar falar dessas coisas já viu que a nossa ciência não é de vocês o que está acontecendo com o Bolsonaro obviamente o extrato que elegeu o Trump e que fez o Greg não parece ser o mesmo extrato que está fazendo o Bolsonaro que tem o Bolsonaro que seria o Evangelho que seria lá seria mais escritórios contentes enfim não tem mais indústria por onde a pelugem a população rural que foi o meio efetiva no mercado comum então o que que a gente poderia será que tem alguma lição e alguma perspectiva que a gente pode eu sou você amanhã obviamente que o Brasil não é os Estados Unidos o país funciona sem o governo central obviamente mas tendo em vista aí o que existe algum espelhamento e agora com todo esse alinhamento explícito do Bolsonaro ao Trump existe alguma coisa que a gente possa pensar em termos do que que vai acontecer com os que está acontecendo tem uma dica que escreve olha isso que a gente está vendo está vendo aí agora a gente está vendo aqui isso é uma coisa real a gente pode ter um eu que sou você eu sou que morou lá não não eu sou historiador Sérgio e o que está acontecendo agora com o Trump nessas eleições intermediárias é que esse mosaico começou a se desfazer ele está produzindo insatisfações ele está produzindo insatisfações não só nos setores independentes que como aqui oscilam entre um polo e outro na disputa eleitoral tem um pedaço do eleitorado que elegeu o Bolsonaro que elegeu Dilma, Lula e Fernando Henrique é o eleitorado volante mas em setores que eram mais arraigadamente conservadores e republicanos e tem razões para isso por exemplo no que diz respeito ao corredor da ferrugem uma das coisas que o Trump prometeu foi retomar a economia do carvão retomar a economia do carvão obviamente o Bolsonaro pode fazer uma coisa similar aqui com muito mais facilidade do que o Trump lá que dependia obviamente da decisão dos estados e os estados não acompanharam a decisão do Trump o resultado é que esse ano de 2018 bateu o recorde de todos os anos anteriores toda a série de desativações de termoelétricas a carvão nos Estados Unidos apesar de ele ter prometido reativar a economia do carvão a economia do carvão na verdade ela está morrendo está nos seus últimos momentos nos Estados Unidos e evidentemente aquelas pessoas todas que tinham esperança de que ele fizesse isso estão desgostosas com ele estão nesse momento deixando de votar no caso do corredor da Ferrugem o cinturão da Ferrugem aumentou muito o não voto lá em outros lugares eles estão mudando para outros candidatos então certamente a frustração a gente pode esperar por outro lado também certamente a gente pode esperar eu acho concretamente que algumas medidas de conservadorismo de mudança nos padrões que vinham sendo observados de convívio social etc. serão feitas inevitável então ele não é exatamente igual ao Trump mas ele ele faz parte de uma e essa coisa do alinhamento com o Trump ela 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 bate de frente com a com as ideias do Paulo Guedes de abertura da economia né e do próprio Bolsonaro que diz que a gente tem que fazer comércio com todo mundo independentemente do viés ideológico né se você vai fazer alinhamento e tem outros aspectos ruins por exemplo eu sei que o Trump gostaria muito por exemplo que o Brasil fosse a cabeça de ponta da solução forçosa da situação na Venezuela né e eu morro de medo disso porque os militares venezuelanos são muito mais bem armados que os nossos né há muito tempo que eles estão muito mais beleza eles ganham bem e são armados e por isso é que sustentam o maduro porque senão já teriam abandonado mas tem uma série de consequências e de fato há uma há uma afinidade de pensamentos entre eles que são aspectos que a gente não estava acostumado aqui no Brasil mas que são parte da sociedade tanto americana quanto brasileira eu acho que isso é que a gente vai ter que mergulhar para entender é menos o fenômeno do Bolsonaro e mais as pessoas que se dispuseram a votar nele em nome de determinadas aspirações mas o Trump não tem a vantagem que a economia está crescendo o Trump tem a vantagem que a economia está crescendo e pela primeira vez ele descobriu que não é só a economia inclusive que agora nos últimos resultados das eleições ele perdeu mais porque lá demora a contar não é como aqui mais alguma pergunta aqui por favor parece que são os economistas tão importantes essa questão da dívida e sabendo também da dificuldade que vai ser a resistência dívida prazo eu me pergunto eu não vejo muita saída mas eu me pergunto que uma alternativa aguarda a dívida por uma política de tocar a inflação deixar a inflação correr é uma alternativa mais fácil e menos dolorosa do que a loja de presa uma lição que os políticos brasileiros aprenderam com o fracasso do plano cruzado e que favoreceu a implantação do plano real foi que combater a inflação era popular nós tínhamos quando terminamos o período militar combater a inflação era uma coisa de direita era igual a roxo salarial e de repente apareceu um plano o plano cruzado que era o contrário você conseguia combater a inflação e subir o salário só que não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo mas obviamente eu acho que a reação popular contra uma aceleração da inflação é extraordinária boa parte da queda da popularidade da Dilma se dever ao fato dela ter deixado a inflação ir pra 10% então eu duvido muito obviamente com o Guedes jamais isso vai ocorrer porque ele é totalmente ortodoxo quanto a essa situação então eles precisariam tirar o Guedes e se tirar o Guedes e colocar alguém lá também não não mas a questão do calote você não dá o calote os gregos não certo nós já demos o calote o Sarney deu o calote que foi uma decisão consciente o calote se impõe nesses mercados globalizados que o Sérgio estava se referindo se impõe pelo fato de que todo mundo corre pra saída vai ser difícil na hora que todo mundo correr pra saída quer dizer o que? as pessoas param de comprar dívida do governo e vão querer correr pro dólar aqui a gente tem uma vantagem entendeu quer dizer mesmo houver uma corrida desse tipo desde que o Guedes não faça essa maluquice que ele está ameaçando antes de resolver o problema da dívida vender 100 bilhões das reservas primeiro resolver o problema da dívida aí pode vender 100 bilhões de reservas se o Guedes sem ter resolvido o problema da dívida vende 100 bilhões de reservas aí realmente vai ser uma maluquice então a questão tem que ser enfrentada todos os países que cresceram e se desenvolveram o fizeram com respeito a dívida dívida pública é uma coisa sagrada por quê? porque ela é a poupança das pessoas nós vimos isso com o Collor de repente vamos assim vamos fazer um atacar os marajás chega lá e tira a poupança de todo mundo entendeu? então não tem jeito quer dizer a dívida está nos nossos bolsos ela tem que nós temos que conseguir agora não é um problema insolúvel é é é é plausível dentro das perspectivas que a gente tem com um governo que faça as políticas sensatas manter a taxa a taxa real de juros hoje a curto prazo está 2% era 20% lá atrás quando a gente pôs no plano real então as pessoas ainda estão acreditando é e e a questão que nós precisamos é pegar esse colocar a perspectiva de que vamos reduzir a dívida medidas concretas não precisa né e a ferro e fogo pra resolver o problema entendeu? como teria que acontecer depois da crise entendeu? nós não temos uma crise ainda as pessoas estão comprando estão comprando papel todo dia do tesouro é então o que você tem que o que você tem que fazer é convencer as pessoas de que você está numa trajetória estou aqui imitando o nosso Amerelles né numa trajetória em que vai continuar crescendo o ano que vem por exemplo não vai crescer só com o retorno só com o dinheiro da Petrobras não o negócio das reservas e mais o retorno do BNDES vai ser suficiente pra cobrir o déficit de 2% então o ano que vem vai dar uma folga então não é imediato o que você precisa é dar a consciência que as pessoas olha nós temos aqui uma política de médio prazo que é consistente com isso e fazer as pessoas acreditarem e é possível nós fizemos plano real as pessoas acreditaram naquela maluquice da URV de que realmente aquilo ia parar a inflação nunca tinha sido feito desse jeito mas na hora que a gente estabilizou a inflação em URV e aí transformou o URV no real as pessoas falam ah a inflação acabou acabou mesmo é uma questão tem um pouco de criar um mecanismo em que as pessoas confiem em você não sei como é que vai ser possível confiar nesse governo mas pelo menos na área econômica é possível fazendo isso não é tão custoso assim o custoso vai ser ter a capacidade política de atacar os grupos de interesse que estão por detrás desse déficit imenso da nossa previdência especialmente da pública mas o que que implica isso não é que você tem que aumentar as alíquotas não somente de quem está trabalhando agora mas de quem está aposentado agora também então tem custos a ser imposto e nós funcionários públicos aposentados mas isso é um custo que você consegue vender para a sociedade como sendo equalizador mas precisa ter boa vendagem tá por favor quem é levanta por favor obrigado fala mais alto por favor por favor eu queria saber que a gente falou é do que a gente é que a gente é contrária que acreditar os direitos que a gente acha a autorização que a gente é falsa ou que a gente é proibida ser autorizado ou evitar Obrigado. Deus acabou de expulsar o correspondente da CNN lá da Casa Branca. Ele faz isso. Não teve impacto necessariamente. Pelo menos eu não vi nenhum estudo mostrando que tenha havido impacto nessa atitude dele. A imprensa continuou fazendo o papel dela de vigiar o Trump, de dizer o que está fazendo errado, etc. Isso se uniu, por exemplo, na defesa do jornalista que foi perseguido pela Casa Branca. Mas, evidentemente, isso muda a relação do poder com a imprensa. E essa mudança na relação do poder com a imprensa reduz a transparência. A imprensa tradicional, a grande imprensa, o New York Times, a CNN, o Washington Post, não consegue saber conversar com o presidente e fazer a ele as perguntas incômodas que todo jornalista precisa fazer. Eu recebi instruções para ouvir mais uma pergunta e encerrar a sessão, por favor, Gênero. Eu queria voltar para a coisa da previdência, principalmente, você acabou de dizer que a previdência pública é que é o problema. Você está incluindo, no caso, militares, congresso, judiciário, na presidência pública. Professores, claro. Professores. Nós. Porque são grupos muito fortes. E o congresso, eu acho que é muito difícil passar. E eu gosto de lembrar sempre que a reforma da previdência é difícil passar em qualquer sistema democrático, inclusive o mais antigo. E eu dou um exemplo que a da Tátia, em 79, levou seis anos. Na verdade, o ministro mandou uma reforma da previdência. Ele teve que tirar, tal foi, a reação do Partido Conservador e refazer, mandar de volta. E só foi aprovado em 86. E não era necessária mudança constitucional. Era uma aprovação simples. E o sistema de transição só terminava em 2002. Em 2000. No ano de 2000. Então, teve 14 anos de transição. Então, eu acho que a questão política é muito, muito complicada. E não é só no Brasil. No Brasil, complica mais que reforma constitucional. É emenda constitucional. Tem que ser aprovada duas vezes em duas casas. E, enfim, eu acho que com o Bolsonaro, se incluir a previdência pública, é que não sai mesmo nada. E eu lembro o seguinte. O Fernando Henrique fez uma previdência não muito grande, mas andou um pouco no setor privado. Lula fez também não muito grande, mas no setor público, eu acho que andou um pouco. Enfim, eu queria saber, assim, o que você disse? Tem que ser uma previdência radical, uma mudança radical. Em que medida, se você ficar na paralisia, porque a radical é muito grande, em que medida é possível fazer alguma coisa mais escalonada? Olha, a proposta Fraga-Tafner, ela é inteligente desse ponto de vista também. Ela tem uma emenda constitucional, mas o único objetivo da emenda constitucional é desconstitucionalizar a previdência. E depois são três projetos de lei complementar, um para a previdência privada, outro para a previdência pública e outro prevendo essa mudança estrutural que o Guedes tanto fala, mas, na maneira maluca que ele diz, que é instituir progressivamente para as novas gerações o sistema de capitalização. Além de um sistema, junto com o sistema de capitalização, uma renda mínima do idoso. Então, ela... Eu, obviamente, não tenho o Fernando Henrique aqui para fazer a condução política, é que ele foi capaz de fazer do plano real. E, certamente, a questão é como é que essa liderança política que está aí, vai se convencer. Eu acho que só vai se convencer na hora que o mercado disser para eles. Tchau e benção. Bom, acho que estamos na hora de encerrar. Imagino que todos estão satisfeitos com essa injeção de otimismo que nós tivemos aqui hoje. Mas é preferível esse realismo, qualquer ilusão a respeito do que nos espera. Eu não quis falar, mas se eu tivesse falado, ia piorar as coisas. Agradeço muito a todos os nossos expositores. Agradeço a presidência da Câmara, hein? Ah, bom. Eu termino, depois falo agora. Agradeço também muito a Gabriela pelo apoio. Agradeço a casa e a todos os que nos deram a honra de aqui comparecer. Vai para o site? É claro. Então, vai para o site. E foi transmitido online? Bom, esse é ótimo, pelo menos poderá atingir um público bem mais amplo. Então, muito obrigado a todos. Há uma caneta perdida aqui. Alguém que já desistiu. Bom, muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.